Olá, bem-vinda, bem-vindo ao programa Mais Saúde, aquele que eu adoro fazer com receitas. Hoje, minha convidada é a chefe Isabela Braga e trouxe uma coisa que eu tenho mais dificuldade no consultório quando o paciente diz assim, eu queria uma receita de um lanchinho proteico. Bem-vinda, Isabela. Obrigada, obrigada por me receber, obrigada aos telespectadores. E eu pensei nessa receita justamente como uma receita proteica que você pode fazer tanto numa refeição quanto num lanche intermediário, né? Você leva na sua marmitinha, no seu fotinho e você consegue comer onde você estiver sem nem precisar esquentar. Olha que beijo. E o que que é? É uma almôndega de abóbora, cenoura e aveia. Então não vai farinha, só vai aveia. A gente coloca algumas especiarias, salsinha e só. Gente, não é tudo de bom. Depois a gente vai conversar sobre os benefícios de cada um. E é super fácil de fazer, né? Super fácil. Então, mãos à obra, querida. Vamos aos ingredientes? Vamos aos ingredientes, então. Uma xícara de purê de abóbora. Uma xícara de cenoura ralada. Duas xícaras de aveia em flocos. Uma colher de sopa de azeite de oliva. Duas colheres de sopa de salsinha picada. Canela em pó a gosto. Sal rosa do Himalaia a gosto. Pimenta do reino a gosto. Cominho em pó a gosto. E para o molho a gente vai usar duas colheres de sopa de tahine. Um avocado. Um dente de alho picado. E suco de um limão. Que além de tudo, essas almôndegas podem vir acompanhadas desse molho ou não. Detalhe, esse molho de tahine dá para acompanhar muita coisa, né? Muita coisa. Então vamos lá. Então essa receita é muito simples. A gente precisa primeiro assar essa abóbora, né? Então a ideia é que a gente tenha a base da massa bem sequinha para que a nossa aveia não absorva tanta umidade. Então a gente use menos aveia para não ficar tão maçuda. Então eu tenho aqui uma abóbora, eu vou mostrar para vocês aí de casa. Que é uma abóbora, né? Do tipo cabotião, aquela abóbora japonesa. Eu coloquei ela no forno. Meia abóbora, cortei no meio. Coloquei no forno com um papel alumínio. Ou se você não gosta de usar papel alumínio, você coloca papel manteiga em cima, molhadinho, tá? E você deixa ela cozinhando no vapor que vai formar por mais ou menos uma hora, tá? Gente, nada de micro-ondas, por favor. É, nada de micro-ondas. Tá? Forno. Forno. Então a gente até poderia cozinhar no vapor, mas ela ia ter mais umidade do que essa. Então você vê que ela está bem sequinha. Eu vou mostrar para vocês aí de casa. Como ela está seca. Ela está cozida, mas ela está super sequinha. Nossa, olha que linda. E eu vou usar esse purê da abóbora para fazer a base da nossa massa, tá? Então basta vocês em casa retirarem a semente. E aí você pode depois lavar essa semente e secar no forno, fazer um chips da semente, fazer um aperitivo, né? Aproveitar todas as partes da abóbora. Essa casca que a gente não vai usar, você também pode cortar fininho e assar novamente com alguma especiaria e fazer um chips da casca. Então o legal é a gente usar todas as partes do nosso ingrediente e não desperdiçar nada. E tudo muito funcional. Tudo muito funcional. Muita fibra, bárbaro. Então a gente tira essa semente e retira a polpa e ela vai estar desse jeito, que é o que eu vou usar para a base da nossa almôndega, tá? Então eu vou colocar aqui numa tigela esse purê de abóbora. Ai, mas eu não achei abóbora japonesa. Pode ser outra abóbora, não tem problema nenhum, tá? Essa abóbora ela é um pouco mais amanteigada, né? Quando a gente cozinha essa abóbora a gente percebe que ela é mais amanteigada, então ela dá uma textura legal para a almôndega. Mas se você não encontrar essa abóbora, pode ser outra, tá? Então eu coloco esse purê aqui dentro e daí eu tenho a cenoura. A cenoura entra na nossa receita. Eu vou pegar esse prato que está cheio de cenoura, vou mostrar para vocês qual é a minha dica. A cenoura tem muita água, né? Então para deixar essa almôndega ainda mais sequinha, eu vou espremer essa cenoura com as mãos. E vocês vão ver aí em casa quanto de suco que sai. Então eu só espremer assim. Nossa! Então eu vou espremer para retirar esse excesso, tá? Depois você em casa pode usar esse suco da cenoura para cozinhar o seu arroz, coloca no seu feijão. Não joga fora, toma. Porque isso aqui é vitamina pura, tá gente? Beta caroteno na veia. Na veia. Então eu só estou espremendo porque eu quero que a nossa almôndega fique bem sequinha, tá? Então aqui eu já espremi e eu vou misturar. E eu gosto assim, quando eu elaboro uma receita, né? Eu gosto de fazer tudo com a mão. Fica à vontade. Então eu vou, uma hora eu vou aqui mexer com a mão, mas eu acho assim, legal a gente usar o ingrediente e não ter medo de colocar a mão no ingrediente, gente. Assim, óbvio, vocês têm que lavar a mão, né? Tem certeza que tá tudo limpinho. Mas assim, não tenha medo e leve as crianças também para fazer isso. É muito legal quando você percebe uma criança que tá se familiarizando com aquele ingrediente, que ela pega, ela cheira. É muito legal fazer isso com criança. Tenho aqui salsinha. E aí aqui é o tempero que você quiser usar em casa, tá? Se quiser colocar coentro ou qualquer outro tipo de erva. Para dar um sabor especial, eu vou colocar canela. Nossa, mas canela a gente só usa em doce? Não. Na cozinha árabe a gente usa muita canela em pratos salgados. Delícia. A questão é, quanto de canela você coloca? Tem que ser pouco, porque senão realmente ela vai ficar muito forte, tá? Então é uma pitadinha. Eu tenho o sal rosa do Himalaia, que a gente já sabe que hoje é o melhor ingrediente que tem, né? Quando a gente fala de sal, ele é um sal super nutritivo. Na ausência, você usa um sal marinho, né? Sal marinho. Gente, nós temos assim, o Brasil afora nos assistindo e às vezes usa um sal rosa do Himalaia. Não é possível. Fica difícil de achar, procura sal marinho. Pimenta do reino moída e cominho, que também é um tempero que a gente coloca muito na comida árabe. E eu me basei nessa receita exatamente na cozinha árabe, né? Então por isso que eu tô usando essas referências. Azeite, que é a gordura boa da nossa receita, né? É aquela gordura que a gente deve usar numa receita. Misturo só um pouquinho pra incorporar esses temperos e coloco a nossa aveia. Esse aqui, eu não achei o flocos, coloquei farelo. Não faz diferença nenhuma na receita, tá? O resultado vai ser o mesmo. Então se você prefere farelo, pode usar farelo. E aqui é só misturar. E aí sim eu vou misturar com a mão. Vou colocar mais um pouquinho. E aí eu coloquei uma quantidade aí pra vocês de farelo ou de aveia. Só que é muito relativo, né? Então vai colocando aos poucos e vai sentindo a massa com as mãos, porque às vezes eu falo que é uma xícara e você coloca e fica muito seco, porque a sua abóbora tá diferente, tá? Mais úmida, menos úmida. Então eu vou mostrar pra vocês o ponto e daí em casa vocês colocam a quantidade que quiserem, tá bom? E gente, cozinha laboratório, né? Vai fazendo, vai testando. É importante a gente pensar, né? Em colocar aos poucos, ver. Prova, coloca mais sal depois. Não coloca um monte de sal de uma vez pra você depois não ter como acertar a receita, né? Então olha como ficou a nossa massa, tá? Essa é a massa da nossa almôndega. Bem sequinha, tá? E aí eu pego com a mão mesmo um pedacinho. Vou fazer o formato aqui da almôndega e vou colocar na nossa assadeira, tá? Então gente, super simples essa receita, não tem segredo nenhum. E aí vocês podem em casa variar o tempero, variar no ingrediente, coloca uma abobrinha. Faz a mesma coisa que a abobrinha, espreme bem ela pra sair água, né? Espinafre. Espinafre, chuchu, dá pra colocar qualquer verdura. Lembra que o chuchu solta água, beça, né? Então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, tem que espremer ele também, tá? Então ó, muito simples. Leva no forno, 180 graus por aproximadamente 20 minutinhos, tá? Já tá ligado lá o nosso forno. E aí a gente já tem um pronto pra mostrar pra vocês como que fica. E aí a gente coloca o molhinho por cima, tá? Tá. Então é assim que a gente faz a nossa almôndega. Enquanto a gente tem um tempinho ainda, como é que foi o seu envolvimento com a gastronomia? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu passei, antes de fazer gastronomia, eu fui fazer pedagogia e fotografia. E aí eu percebi que assim, eu adorava, mas não era o que eu queria fazer da minha vida. E aí resolvi realmente fazer gastronomia. Fiz gastronomia aqui no Brasil, depois fui fazer uma pós em Nova York, no Natural Gourmet Institute, que é uma faculdade de cozinha natural, especializada nisso. E acabei seguindo nessa área de cozinha natural, que eu chamo hoje de cozinha nutritiva, porque a gente, dentro da cozinha nutritiva, tem as pessoas que têm restrições, tem pessoas que não têm restrições. E a gente, o importante é usar um alimento de boa procedência, fazer da maneira correta. E a gente, com certeza, vai ter um alimento, assim, densamente nutritivo, né? Perfeito. E aí eu acabei usando, o pouco que eu aprendi da pedagogia e da fotografia, eu uso hoje na minha profissão, né? Tá vendo? Nada se perde. Nada se perde. Então hoje eu dou aulas, eu faço foto de alimentos, que hoje tem o food styling, né? Que é você tratar o alimento pra foto. E falo, pô, graças a Deus que eu consegui seguir nesse caminho e aproveitar o que eu já tinha, né, feito, enfim. Nossa almôndega tá pronta pra ir pro forno. Maravilhosa. A gente já vai levar, então, pro forno. Então vamos levar. Bom, já já, vocês sabem, estamos indo para o nosso intervalo. Lembrando que não é propaganda. Canção Nova não vende espaço publicitário. Essa é uma televisão que vive da providência divina, da ajuda dos sócios. E é por isso que a gente pode falar tudo que a gente fala por aqui, porque não tem nenhum patrocinador aí, digamos assim... Querendo... É, querendo que a gente favoreça um produto. Não. Nosso compromisso é com a verdade. Às vezes a verdade machuca. Mas, enfim, como disse Jesus, vão persegui-los por meu nome. Não tem problema, nós estamos aqui. E você adquirindo os produtos de evangelização pelo departamento da VI, ou comprando os livros do Dr. Roque, as palestras que ele fez tão lindas nos Cairós de Depressão, ou os nossos livros. É uma maneira de você estar ajudando, tá? Aproveitar e mandar um beijo para o pessoal de Portugal que nos assiste, que depois fala assim, não mandou um beijo para a gente. Então, um beijo grande aí. Comunidade, temos uma comunidade lá em Fátima. E, realmente, estou com muita saudade de vocês. E isso aqui tudo dá para fazer em qualquer lugar do mundo, né? Com certeza. Bom, então, o que nós vamos? Nós vamos agora nos preparar para, no próximo bloco, estar fazendo esse molho de tahine. Esse molho com o que nós podemos usar também, Isabela? Uma carne moída, por exemplo, um quibe assado, legumes no forno, depois você finaliza com esse molho, ou até mesmo na sua salada. Gente, é maravilhoso. Mas, já, já, a gente volta.